A perícia é um golpe fatal na defesa da presidente porque foi uma peça solicitada pela própria defesa e que reforma, que reafirma e confirma todas as acusações. No caso dos decretos, a perícia afirma que houve, sim, burla à lei orçamentária e no caso das pedaladas, que ficam confirmadas como empréstimos a partir da constatação do pagamento de juros, o artigo 84, inciso 2º da Constituição, assevera que é responsabilidade privativa da presidente a autogestão do governo com o auxílio dos ministros. Então a peça que era argumento da defesa virou instrumento para a acusação. Nós temos dito o tempo inteiro que não há qualquer tipo de participação da presidenta da República no que diz respeito a esse contrato de prestação de serviço entre o Banco do Brasil e a União para o pagamento das subvenções do Plano Safra. A perícia confirmou esse nosso ponto de vista. E, por outro lado, a perícia diminuiu ainda mais o número de decretos que poderiam ser imputados à presidenta como tendo trazido algum tipo de mudança na meta fiscal daquele ano. Mas nós continuamos com a mesma visão de que, como os decretos foram orçamentários, como não houve um gasto daquilo que foi feita a previsão, não poderia jamais alterar a meta do superávit. Eu acho que está ficando a cada dia que se passa mais claro de que esse impeachment, na verdade, buscou essas justificativas como um pretexto para afastar politicamente a presidenta da República.